E aí, você, você mesmo, tá afim de dar aquela cassinada no grau pra fazer aquele dinheiro maravilhoso? Pois é, estamos agora com a Betano e usando o cupom LARAPIO, além de você moralizar o conceitamento, você ainda vai ganhar um bônus na sua recarga. Pois é, são vários tipos de apostas que você pode fazer, apostas esportivas, apostas de e-sportes também, inclusive cassinos online, não tem pôquer, blackjack, jogos de arroleta e muito mais. Então já sabe, quer brincar de cassino? Quer fazer dinheiro? Vem com a Betano. E tá na hora de você entrar no universo da alta performance porque a Samsung acabou de lançar dois monitores da linha Odyssey. O Odyssey G32 e o Odyssey G40. Qualidade, fluidez e performance tudo em um só lugar. Então já confere o link na descrição pra escolher o melhor modelo que te atende pra poder cair dentro dessa gameplay. Formosão Tropicana Vol. 7 Formosão Tropicana Vol. 8 Maijo Helio Mas você não é muito ruim? Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei quando bem necessitava Me entreguei pra você, eu sei E quando menos esperei É agora! Você fugiu de mim Com o seu pronso e nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim É, ele sabe o que ele tá fazendo, 2,18 O que você vai fazer aí, Vitor? Ele pediu no 13 pra não aceitar a estrela Você tá de sacanagem, velho Ele dubliou ainda É só que eu falei que eu tenho dinheiro Aí você dubliou, Vitor Você dubliou, Vitor Tá perdido no Capitão Tá perdido no Capitão Ele sai da estrela pro Capitão O Samuel tá com 8 lá É, eu tô perdendo a esperança no Capitão, velho Que Deus do céu, velho Pelo amor de Deus Ela pegou a estrela Ela é a estrela Ela bate no Capitão, velho Opa Não, não, calma Não, não, calma Não, não, calma Não, calma Ô Vitor, pra que que você dubliou? Não, só dessa vez, velho Não, só dessa vez, velho Vou ver aqui Lone Wolf, velho Vou Lone Wolf agora, velho Lone Wolf Lone Wolf A cachoeira de lama Não tem alta concentração E o final dos avos Ai, caralho Uuuuh Abaixou Que tiro da porra Negócio de aí Me assiste aí o caralho Aqui, aqui é a semizinho Aqui é a semizinho Ah 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 PORHA! Jogador pra caralho! Tô que ver o mapa, caralho, calma. Mano, esse cara aí, esse cara tá apertando, esse cara tá apertando. Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou quitar da mesa e apostar no clipe. Na verdade, eu acho que eu vou fazer um transversal com ele. É, olha aí. Ô Zafo, faz uma pra ver o transversal com ele, nas duas bandeiras. É aí, Zafo. Eu vou ficar por aqui mesmo, é o que tem. Zafo, foda que o Bahia tá na cálcula. Bahia! Já tá querendo, tá querendo colocar o Bahia, né? Tô aqui, transferindo toda a minha positividade pros caba. Tô com o Bahia, Bahia! Pra essa positividade do Bahia, fique rapariga! Eu não sei mais o que fazer! Eu não sei mais o que fazer! Pega essa daqui, velho. Foda, né? Ah, te morro! Ai, caraca! Oi! E aí, meu amigo? Eu tô numa brinca aqui, pô! Tava lendo! Tava... Um momento de compreensão aqui! Tava lendo! KaLibui! Tava lendo por 35ма! haunting! ломötiches... Que filme, pega o FyQ, uする suit aí. Viu do B, tá se И! Fim只有 homem, Paul wee! Beaucoup! Tava lendo por lá, mano. Ai... Até crime, �ite! Isso n步a, também totalmente! Sem rozumeste aí. ocorrer por aqui! Tava que se Alves que inexoroute a minha Oi e Alves, Não, eu ficaria, eu ficaria, eu ficaria nu, tá? Vou admitir aqui, eu ficaria nu no mesmo quarto junto com o Fábio. Eu botei pra pular, ela pegou a prancheta. Pega esse vaso aqui, meu amor, é isso aí. Vai tomar no cu. Vou não. Não, só que esse 5 aí ali, ele já ia ganhar 75 reais se ele apostar 5. 5 pra ganhar. Tô expirado, tô expirado, tô expirado. Tô expirado, o Zanfa me expirou aqui, cara. O Binho, o Binho, não pede não, não pede não, Binho. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, cala a boca aqui. É o papo, é isso, strike, strike, strike 2, strike 2. Caralho, strike 2, eu tinha andando 1, Zanfa. Meu Deus do céu, strike 2. É desse filho da puta. Não, strike aí pra caralho, strike, nossa senhora. Strike aí pra caralho, puta, mutadasse, mutadasse. O Vito botou o pé no pé do Vito, meu irmão. Eu vou tomar no cu, ó. Ei, caralho, o cachorro bateu na porta, calma. Vou brincar, né? Tá. Vou falar com o big boys? Vou lá falar com ele. Ele cagou na porra da cozinha, cara. Filho da puta, cagou na porra da cozinha, cara. Tá de sacanagem, né, véi? Ô, big boys. Eu vou ter que lhe sacrificar, meu irmão. Vou ter que lhe sacrificar, véi. É o jeito. Tranquilo. Que aí, caralho, peraí, meu irmão. Ô, shit. É, só por isso, né, Vito? É, só por isso perder. Só por isso, né, Vapo? Caralho, véi, que lastimo. Eu cheguei a R$200 hoje. Eu cheguei a R$150 no churro, ó. Tá saindo com quatro. R$500, tá. R$800. Caralho. Mas eu entrei com R$1500, não é caralho não, viado. Perdi. Mas se você for ver seus amigos, o jeito que tá, você tá bem pra porra. Meu amigo, tá só meia lastro, meu irmão. Meu amigo, tá só tristeza. Kalil! Kalil! Ele busca, ele busca. Ele não busca não, meu irmão. Aqui é Kalil. Meu Deus do céu. Ele busca. O que eu estou fazendo agora? É... Quase, cara. Quase, véi. Não saiu pau e se... Deixa eu ver aí aqui. Meu boneco, meu caminhão tá tendo epilepsia. É normal? É normal, é normal. Confia. Olha esse besinho. Poxa, tá tranquilo. Nada aconteceu, pô. Ninguém aguentou deixar as portas fechadas do escritório Com a quantidade de bom ar, tava sufocando A gente teve que sair do escritório Porque o cara deu uma cagada Aí também foi quase no final do expediente Que foi o tempo de todo mundo se organizar e sair Porque não teve como Vou liberar mais cedo hoje Outra coisa, tem um cara Aí tem outro cara lá que é o Alan Todo cliente que chega lá pra falar Deixa eu falar com o Alan Aí beleza, o Alan não tá não, mas deixa eu usar o banheiro Dá uma cagada braba Com o Pivete, Pivete, garotão, Maguinho Pique o Bahia, tá ligado o Bahia Maguinho, franzino O Pivete ele fez o mesmo esquema Deixa eu falar com o Alan Ah, Paulo, não chegou ainda não Tá, deu uma saída Beleza, deixa eu usar o banheiro rapidinho Pode usar, oxe Meu irmão Foi a tristeza do mundo, velho Deu uma desgraçada fudida, velho Você quer ver uma dica, velho Você, você que vai cagar na casa da namorada Você que vai cagar na casa de um amigo Você que vai cagar em casa mesmo Que mais pessoas usam o banheiro A dica é a seguinte, pô Caiu o tolete, dei descarga Por mais que você vai ficar duas horas ali no WhatsApp Esperando aquela bostinha de cabrito sair Aquelas bolinhas Meu irmão, caiu merda na água, dei descarga Porque o que fede é aquela bosta cozinhando na água ali Aí começa a cozinhar aquilo ali Começa a soltar as paradas e vai enfesando a porra toda Então cagou, descarga Ah, o meio ambiente, foda-se o meio ambiente Foda-se a água, foda-se Você não tá na África, você não tá no deserto Cagou, é descarga Saiu, saiu só a pototinha, é descarga Confie em mim Faça o que eu tô dizendo, pô Faça o que hoje e amanhã você diga Só confie É melhor, velho É melhor pra você É melhor pra você Isso, fez isso Terminou, tome banho Que é o tempo que termina de desincensar aquela merda Quando você vai sair, entendeu? O neguinho vai falar Pô, você só mexeu Você demorou no banheiro Por quê? Porque não tá fedendo Você fala, não Deixa comigo E pronto E deixa o mistério no ar Não, isso aí é que é foda Porque, tipo assim Entre bruxaria, magia e indígena Só tem uma coisa pior que é isso Comunismo E o Vitor vai lá e usa Jão, tu vai ficar no... Não, tá eu e o Jão aqui É um estrangeiro solitário Vão vingar no transe, Jão Meu Deus Aí vocês fodem a porra Calma Eita Não existe nada no mundo mais poderoso que isso aí, não Tenha calma, Zanfas Olha lá Meu Deus Olha a merda que vocês fizeram O Vitor, você é obvio Como assim a merda que a gente fez É a bruxaria dessa mulher, Zanfas Que bruxaria, meu irmão Um sim que era seu Você tinha ficado com 18 Um sim que era do João ali Ele tinha ficado com 18 Essa mulher tinha pegado um 10 É, mas todo mundo sabe que vai vir, né Zanfas, vou colocar 30 reais em você 35 reais em você Pra gente ver o que é que dá Puta, mas... Uou Ligou Vamos matar ele que ele é careca Infelizmente, infelizmente Não é nada pessoal Nada pessoal, tá ligado É tranquilo Filha da puta Epa Best of luck Amém Chegou esse jatão pra mim Falta vir meu eyes agora, né Será, merece? E jatão, Binho? Caralho Meu Jesus, ô Fábio Caralho Caralho O poder das trevas O homem é carregado O homem é carregado Agora, velho O que? Porra, é porque eu tô de múrguelo Absurdamente múrguelau com você E você tem uma porra de um 16 Seis Qual o problema, mano? Ó Estrela Confiado Ó, Estrela Tami Meu Deus Meu Senhor Pizaricórdia Meu Jesus Ô Eu vou de novo Vai tomar no cu Que porra é essa esse cara, cara? Vitor Meu amor Meu Jesus Eu mato, cara Aonde lhe tirou essas caprichas 500, Vitor? Ô, Vitor Ô, Vitor Muto o Alex, Vitor Não consigo nem dublirar Não consigo, meu bro Não consigo, não Só sobrou 284 Não é nem a passagem de ônibus de volta pra casa Você vai ganhar, Vitor, confia Se esse momento é muito tenso, bro É só assim, Vitor Eita, porra Eita, dublir, dublir Esplinta essa porra, rapaz Não ia parar O nervoso O nervoso não tá batendo forte Porque ele tá empatado com a croupier, porra Agora é briga dele com a croupier Duplir 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 Jesus Christ, mano Boa, Zapa Duplir Ah, não Tá até vindo, tá ali Boa O Vitor tira o Tére no Vitor Agora é o momento, velho De você ganhar todas as esperanças Duplir essa porra, Vitor Como é que eu vou dubliar? Só tenho 1284, cara Faz o Pix, cara Faz o Pix e dubli, meu irmão Cada um esses caras, velho É muito dinheiro que tá em jogo, velho Nossa, é isso Maravilho, velho Era a carta que tinha que vir Deixa o demônio aí se virar Deixa o demônio aí se virar Meu medo é isso aí, ó Como assim? Como assim? Alguém multou o Alex Não acredito, velho Puta que pariu Minha culpa foi do Alex, porra Vocês tão bem aí, gente? Olha só, pô O Alex me corta de dinheiro Caralho, o bicho cantou Meu Deus do céu, velho Era por ter colocado na coleira, né, velho Vocês tão bem aí? Não Alex, ainda bem que você mora longe, Alex Eu iria preso hoje, velho Eu iria preso Não fala comigo não Evita, evita, evita Fala comigo hoje não Tudo bem, tudo bem Não, não fale mais com ninguém, Alex Alex, durma e não dê boa noite a sua esposa É, nem fale com ela Só se... se empurra debaixo da pola do cobertor Só se empurra debaixo da pola do cobertor Hehehehehehehehehehehe Acabou Acabou Caralho Acabou O meu medo O meu medo O meu medo é o que vem aí Não, pode ficar tranquila Ela fica destruída Ela pode destruir Jogador Isso é isso Porra Agora é pra falar, Meryl Isso é isso Caralho É isso Como é bom falar esse vasal também E come sangue novo, foda-se Pode nem trabalhar nessa porra Olha aqui Pelo menos me ajudou a achar o negócio Deixa a porra da porra daqui Fala no cu, caralho Vai se fuder Vitor Filha da puta Eu pensei que era na porra do jogo Viado Essa porra desse grito do caralho Filho de cachorra Esse jogo é de susto? Pior que é Ah Porra Apareceu a mulher Bicho, acabou de aparecer a mulher na janela Tu vem com essa porra desse grito do caralho E você acabou de ter chegado Depois que eu Depois que eu terminei de limpar ela, viado Vai se fuder, porra Um beijo, um abraço Não Mano, cuza, caixa E aí Filha da peste, rapaz Chega a dar até uma gelada Ai, chega a dar um... O que, João? Já dubliu, João Ó, dubliou, João Nossa, dois capitanos Caralho, velho Caralho, velho Capitanos do tubo é fogo Caralho Boa, bicho Pelo menos eu não sei, velho Caralho Meu Deus Meu Deus Pai Fifitim Fifitim Meu Deus Para Carinho Meu Deus Cara Meu Deus Olha o sorrisinho dela ali Porra Ela é filha do Kalilis, ó Vé, pra gente te chamar de jornada É que é doido pra Lito, viu, minha senhora Jornada O canadaque É O canadaque Seu anadaque foi louco Infelizmente eu... Meu irmão, eu jogo pra caralho, era só o caminhão da ré, velho. Se ele desse ré nessa ladeira íngreme pra caralho, ia dar bom pra cacete. Sim, eu tô no fundo do mal, vou entregar o negócio pro Bob Esponja, tá? Gente... Eu pedi camarote, glipa, 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 glipa. Obrigado, viu, Samu. Meia estrela. Meia estrela. Meia estrela. Meia estrela. Caralho, Samu. Nem pra ele me dar um trejinho. Para na estrela. Aceita, Samu. Aceita, Samu. Vamos aceitar a estrela, Samu, Samu. Para aí. Para aí que já empata com ele. Ele vai ter que buscar. Eu não quero parar não, velho. Foda-se. É, tá bom. Eu não quero parar, velho. O Samu, ele tá com foco lá no próximo vídeo. Caralho. Depois da cassinagem vai chegar. A tia Betano, infelizmente, a cassinagem não foi tão bem. Não, não, não. Quem falou isso? Eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Eu tô com sucesso. 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 �つ، é vocês, pô. É? Ele tá em dúvida, põe. A estrela é a Simone. Está mais fofa. É. Rapaz, que cassinagem panca da pôrte. Tô todo mundo... Todo mundo com dinheiro diminuindo, velho. Pelo jeito, você vai assistir tanto. Estrilo pro vídeo e com cú. Na mão, velho. Calma, não vai também. Porra, não é possível. Porra, nem melhor planeja? Quem falou aqui. T tuba para lá, não vai ver. Meu Deus do Céu, esse cara tá foda, pô. Eu falei do... Vai simbora, já acabou, desgraça. Gostasse? E o cu onde? Na mão pra caralho. Tô meio cagado essa daí. Que porra foi essa, hein? É isso aí, mano. Marinho, a galera aí, ô! Ela puxou um ice, pô. Ela já tá em choque, porque ela já tá em choque, ó. Ela tá em choque, ó. Ó, o Zampa chegou, ela já ficou encanada. Mas, de jeito que tá, eu fiquei tentado em pedir seguro. Paganismo indígena é muito mais antigo que porra a Maria. Vai ser muito azar. Se é assim que eu pegar um Black Jack, ela pega outro, velho. Vai muito azar, velho. Ai, ô, meu irmão, ela pegou um BJ, velho. Ô, amigo, dá pra você eu calar a boca aí, ô? Tá, velho, eu gostei até comemorando. Caralho, tomei. Eu tô errado, tomei. Filha da puuuuuta! Pô, se ela me desse um oito. Se você viesse agora, ia chorar de emoção. Caralho, pô, esse Mereço tá... Não, não é o Mereço, não, cara. Deixa ela aí brincar. Não zica, não, não zica, não. É, fica de boa, fica de boa. Se você quiser, o strike, ele trouxe aqui. Rapaz, Pokémon, depois de um certo tempo, a gente entende que números altos nunca estão bons o suficiente. 200 contos, rapaz. Esse cara tá porrindo 200 contos, o capitão do povo ali, rapaz. Ó, o Beto Pihai tá mais gol do que hoje a mesa. Eu pego não, o C3. Essa em 2018 era liso, eu não quero virar ele, não. Ah, 200 reais no capitão aí, né? Pô, o papo foi de beijo. Caralho, foi um silêncio tão insurdecedor. É, insurdecedor mesmo. É, insurdecedor mesmo. Uso, véi. O que foi aquele som? Ficou, b****! Eu vou cair! Fimera, 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 fimera! Eu confio no seu potencial. Vamos ver se ele consegue assistir eles. Tem que dubliar, véi! Dubliar, fimera! Calma, Vito. Calma, se você se desesperar é pior. Não, dubliar, dubliar. Ninguém pediu carta aí, ó. Vai dubliar? Eita, porra! Tem que dubliar o sindicato, meu irmão. Não, mas não é. Será que dubliou? Vai vir o seu 10, confia. Nossa, que pariu! Brilha uma estrela, brilha. Só brilha, só brilha. Abraça ela, Vito. Só vai, Vito, só vai, ó. Se você ganhar, pode arrancar um dedo, viu, Vito? Caralho, que casal da porra que nós estamos. Caralho, não acredito. Véi, ó, vem um 10 pro Tony e vem um 10 pro Binho. E no meio tinha o meu 2, o foda-se. O Tony fudeu a minha play, véi. O Tony fudeu a minha play, pô. Não, pô, o Tony não, pô. É isso, duas estrelas, porra. Caralho. Fica, ali, ó. Ele ficou também, pronto. Vocês são as três marias, três estrelas. Três estrelas, porra. Olha lá, vai brilhar pra caralho. Nunca que três perdeu. Pegando, véi, as apostas dela, véi. Ah, não, porra. Chega a primeira, a desgraça. Mano, essa mulher, ela, ela é inexplodível. Victor. Oi. Calma, porra. Desculpa. Oi. É... Eu vi que você falou aí pra caralho que você falou assim, porra, eu jogo muito, porra. Aí eu falei, porra, pra jogar muito, esse cara, ele deve ter um monitor muito foda. E aí me deu vontade de comprar um monitor. Você pode me indicar um, por favor, meu amigo? Cara, eu vou lhe indicar não só um, mas como diversos. Ó, o que eu estou usando é o Otis Neo G9, que ele dá uma experiência absurda de usabilidade, uma imersão maravilhosa, 240 Hz de total taxa de atualização, o EMS, tempo de resposta. Porém, a Samsung lançou monitores menores. Pra você que tá querendo entrar no mundo do FPS, pra você que tá querendo entrar no mundo da qualidade, do mundo da loucura e do sentimento, é só você observar. Observa, boa exclamação, o Samsung, foi lançado o Otis G32 e o Otis G40. Olha só, o G32 conta com 165 Hz de taxa de atualização e o Otis G40 conta com 240 Hz. Olha só que loucura, imagina só você jogar nisso tudo. Rapaz, eu já, eu tô aqui já com a página da Samsung aberta. Rapaz, que loucura da porra. Não é foda? Mata o cara, porra. Caralho, filha da puta, vai tomar no cu? Oi. Preciosa mesmo, porque ele fala, é porra, vai pro cu torar, viu? A mulher semi-calva, tem o cu, velho. Caralho, mulher semi-calva, velho. Só tem testa de amolar facão, velho. Ah, pera aí, porra, respeita a mulher, na hora que ela vai me dar uma carta, Zampa. Na hora que ela vai me dar uma carta, velho, tu mete uma porra, Zampa. Na hora que a mulher me deu uma carta, tu meteu essa, velho. Caralho, afuquei de um cara. Aí é foda, porra, vai se foder, velho. Não sei se é assim que funciona 21 não, mano. Testa de amolar facão é foda. Tá, mecanismo, né? Tranquilo, isso aqui é... Isso aqui eu já passei, pode contar como eu já passei. Acho que o cara tá mijando enquanto anda. Acaba aí, filha da puta! Acaba essa porra aí! Acaba essa porra aí! Filha da puta! Acaba aí com o meu robô, pau no cu! A Nina véia não quis saber não, olha lá. Fala pra tu que o Tesla tá bufando meu dano, viu, velho? Tá dando 30 milhões nos hits aqui. Caralho, como é que o Coneco dá 30 milhões? Você jogou no carta, velho? Passa e lei ali, eu morri! O Tesla é o melhor do mundo, velho. Vai, Pi? Passa ali pro mano ali. Caralho, quase foi que tu me matou ali ainda. Vai faltar memória, não, velho? Vai pra não, valeu pra aguentar. Valeu, valeu pra segura. Ixi, rapaz. Ih, faltou uma bolinha. Morreu o Gilberto? Ah, o Gilberto foi de vez, braço. Ah, porra! Ah, é a SVC, eu não me adoro não, é a SVC. Bugou aqui, pô! Lagou! Vem comigo, SVC, me abandona não. Lagou aqui, velho. Vou fazer companhia pro franquia daí. Vai, bota a música aí, pô, pra gente comemorar. Não, peraí, pô, calma! Bora, manda pro pai, manda pro pai! Cogurus! Manda pro pai, me f***! Cogurus! É o Brasil, Cogurus. Uma só emoção. Olá, hein, uma só emoção, olá, eu. Uma só emoção. Neste momento, pô. Toco dez partidas que ele tá virado na porra. O Olimpo. Sabia, velho. Nem tinha que brigar que é só desgraça, velho. Caralho. Não tinha que brigar não pra esse cara, não, pô. Caralho, meu irmão. Eu aqui sei. Tem que brigar que ele não. Isso é praga do Tomé, velho. O Tomé tá fazendo um pouco. Tem que brigar que ele não. Pô, Tomé. Aí, sai. P***, o senhor arrumou outro negócio. Vitor. Aí, que foi? Aí, eu tenho evitado gritar pra você não tomar susto. É porque eu tô numa fase que tem um cara que querendo me matar, tá ligado? Parada meio assim. Aí, fiquei meio nervoso. E não? Tudo bem, pô. Fica tranquilo aí. Esse nome é fofo. O problema de vocês é que vocês estão contra mim, pô. E mudo, caralho. Valeu, Zanzan. Tamo junto. Obrigado, obrigado, velho. Caralho, velho. O cara só saiu no dinheiro, velho. Pega esse as aí. É, vai ver. Pega o seguro do Zanzan. Mais, ó. Pra você tirar o Alex. Poxa. Não, mas ele não tem. Tá certo. Tem não, tem não, tem não. Tem não, tem não. O cara não tem? Tem não, tem não. Tem não. Tá tranquilo. Ele não tem? Tá de boa, tá de boa. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo aqui, ó. Brasil acompanhando, meu parceiro. O Brasil, Zanfas. Agora é Senegal. O Brasil é Senegal. O Brasil é Senegal. Por um momento, por uma noite, o Brasil se torna Senegal em sua homenagem, meu amigo. Me fala aí, Ulustra. Calma. Voltamos à nossa programação natural. Onde temos aqui todo mundo apostando. Nosso menino aí, Jota Watt. O que é que ele vai fazer? Não sabe. Ele é que está pensando. Neste momento, nosso macueiro está usando palavras de macumba para tentar alguma coisa. Pimba pediu no 13. Pimba é muito doido. Ele conseguiu o 22. Acabou de estourar. Zanfas ficou no 18. LV ficou no 20. Renilson no 18 também. O Spaffere parou aí no 20 para ficar tranquilo. Zanfas ficou no capitão do povo. E agora o que vem? O número que vai vir? Olha só. Agora é um 4 ou 14. É o medo. Agora é a 12. Olha a loucura. 19. Ele pegou. Meu Deus do céu, velho. O bicho é muito falso, meu irmão. Que amigo é esse aí, pô? Esse amigo da cobra, meu irmão. Nossa, meu Deus do céu. Ele está rindo com a sua desgraça, meu irmão. Estou pra caralho, velho. Thank you. Caralho, viado. Filha da puta. Medo do cacete. E corno da peste. Estava ali na estratégia da pôr de seguir os caras, velho. Filha da puta, rapaz. Rapariga desgraçada do inferno. Vai pra peste, viado. Tome no cu. Got you, bitch. That's not it. Por isso é que não ia põe pras pedra, porra. Piloto, você está bem? É pra ir embora, men. O bicho está ali. Se vir pra cá, olha e pego. Se vir pra cá, olha e pego. Filha da puta. Cabra safado. Meu coração. Toda vez que eu boto isso em conta, vem a peste do outro pra dupliar. Vai tomar no cu, velho. Agora o Zampa vai se fuder e você vai ganhar, porra. Confia. Zampa, por que? Meu Deus do céu, velho. Que desgraça é essa na minha vida, cara? Zampa, Zampa. 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 Não é meu, porra. Zampa. Não, não estou fazendo a depo do Budu PIX, não, meu bro. Ô, Binho. Oi. Dublinha, Binho, agora eu estou sentindo. Mas tem que dubliar essa porra, sindicato que fique rapariga. Epa, calma. Epa. Se você se exalta, você traz o azar, meu irmão. Azar o caralho. Azar é meu pilão, meu irmão. Quando é essa, porra? Pilão? Quando é essa, porra? O dupletão. O dupletão. Zampa. Chegou. Meu amigo. Eu vou lhe mutar pro resto da vida, filho da puta. Fábio Coguz. É o Brasil, viu? É o momento, Cogurus. Esse é o Fábio Underline Cogurus. Já acabou, meu irmão. Vocês conseguiram, cara. É que tá, porra. Caralho, é a música da porra, o Vitor. Não assiste mais não, Vitor. Cara, Vitor, nunca mais bota essa música, cara. Meu amigo, cara. Caralho, Vitor. Véi, você é tipo um cocô, velho. E sabe? Mano, você é tipo um cocô que nunca acaba. Caralho, velho. Mano, imagina uma pessoa que caga pra sempre, tá ligado? Cara, é instazica esse filho da puta, velho. Não existe isso, cara. Mano, você é... Ele comeu o cu de todo mundo, cara. Pelo amor de Deus. Uma peste, uma música, uma peste e um terno. Filho da puta, aqui. Tem uns caras aqui. Peraí, meu irmão. Ó o semi-jambler. Ó o semi-jambler. Ó o semi-jambler. Ó. Caralho, me pulou, velho. Peraí, Cogrus, ela tem que brigar, Cogrus. Dublinha, Zopa. Dublinha o dinheiro dele. Vou dubliar, vou dubliar. Dublinha, Pinho. Dublinha não, Pinho. Dublinha, segue o Cogru. Dublinha, dublinha. Dublinha. Dublinha, Dublinha. Dublinha. A nossa chance de se vingar, velho. Caga nele. Dublinha, Pinho. Dublinha. É isso. Caga nele, velho. Caga com o dinheiro dele. Caga com o dinheiro. Não, papo. Acaba com o dinheiro dele. Porra, papo. O que é nó que é esse aí, cara? Pia, que pariu, velho. Foda, eu vou sugerir. Caralho, meu irmão. Cacete, Luiz. Pra fuder o filho, tu vai ganhar. Troca na cara dele. Tem magia no mundo que dê jeito. Aí foi aí que você encontrou Jesus. De novo. Quase em Bahia, sem a Play, velho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Obrigado, Leandro, pelo 29º sub. Obrigado pelas palavras de amor. Sussurra se fuder, viu? Não tomar no cu, porra. Não tem medo é morrer aqui. Vou matar uma carapa, papo. Amiga, eu não f***. Sou f***. Deixa eu mostrar isso. Filha da p*** na janela, meu irmão. Tudo bem. Calma! É a... É a... É a... Bota o nariz na minha lida, na lateral. Botar a carta em cima. Não desbloqueou 21 horas o troféu, velho. É, cara. Caralho, viado. Mais 500 para ele agora. Já tem que mandar mensagem para o ventrano, ó. E aí, Corby? Está com conta aí, velho? Tenho errado hoje, não. 1520, 60 na meia. Isso, porra! Boa! A salvação! A salvação! Boa! Explita a zampa, explita a zampa. Porra! Isso aqui é a salvação. Isso aqui é a salvação de um 13, velho. Estou devendo nada para ninguém mesmo, né, velho? É, exato. Estou devendo nada para ninguém mesmo. Vou me explitar e f***. Qualquer coisa que você tiver, qualquer carta de entre 20 e 0, é pouco para ela, então? Ah, e o que é um 16? Um 15 e um 19 é a mesma merda. É, falou. Um 15 e um 19 é a mesma merda. Falou pra caralho. Tony! Eu entendi, Tony! Perfeitamente, Tony, que você passou. Ela vai te buscar, meu irmão. Ela vai te achar. Essa aí é f***, velho. Ela vai te achar, velho. Ela vai te achar, velho. Thalia vai te buscar. Ela vai, meu amigo. Ela tá ali, vai te buscar. Ela tem nojo da gente. Ela tem nojo, né? Ela tá ali, velho. Olha isso, velho. Puta que parra. Não acredito não, velho. Olha aí. Não é possível, cara. Não é possível, bicho. Tem que p*** ela na seleção brasileira de goleira, p***. Acabou, velho. Vou bater a f*** aqui no Zan pra ficar comigo que tem retorninho aqui, tá? Tá. Meu amigo. Você vai me desculpar se eu encontrar você, seu pequeno green skin. Ai! Oxem. Oxi. Ela me infartou. Como é, mas tá f***. Caralho, Bitcoin, caralho, tem um cara aqui. Como é que a pessoa ganha e perde ao mesmo tempo? O cara fica até triste. Ser amigo do Victor é pior que bater na mãe, p***. Eu não posso bater na mãe, p***. Boa, boa, boa. Tá bonito, tá bonito. Eita. Eu vou bem, eu vou bem. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, eu tô acessando, né? Eu não acessando. Eu não acessando. Agora vai dar moral. Eu vou te... Cagou a play já, velho. Cagou a play já. Se esse cara fizer... Se esse cara fizer... Alex, o cara tá quente aqui, essa desgraça. Strike 3, não sei pra caralho se ele tiver um AIS ali, velho. Oi. Strike 3 dele, ô, 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 Binho. Mano, impossível. Strike pra caralho. Não, 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 não é possível. Não, 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 não. Não, 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 não. Se f***, velho. Não, não, não. Não, não. Não pode nenhum, velho. Tem que mutar pro Victor, velho. Tem que mutar. A lei, a lei é clara. A lei é clara. Como é que pega esse bicho aí, meu irmão? Mano, vai tomar no f***, velho. É uma música, velho. O Terno junto com essa música é tipo uma abertura de... Tá ligado? É tipo Obsidian e isqueiro no Minecraft. Abre a porta do inferno, meu amigo. Pra tomar no f***. H menino zero e rapaz. É o Théodougue, ó. E o bicho, né? Volta por... Porque eu vi oi vermelho, eu voltei. Dá pra ir não, velho. Dá pra ir não. Tem uma coelha ali, pô. Boa, do caralho, cara. Não, tomei. Sheldon, pelo amor de Deus. Merencio, a gente tá no muggle. Você tá no muggle transversal, Merencio? Definitivamente. Ó, a porta do a toa, velho. Caraaah. Ó, é pra ter dubliado, pô. Bicho, agora... Sabe qual o problema? Agora é que o clube vai puxar as cartas, pô. Agora é onde o coração vai dar aquela... Tomé, não comemorgue, Tomé. Comemorou, vacarai. Comemorou, vacarai. Porra! Porra, Merencio. Porra, Merencio. Para com essa porra, cara. Para com essa porra, cara. Vai tomar no cu. Comemorou, porra. Eu tô com a sua live aberta aqui, ladrão. Você tá olhando? Você tá olhando? Sim. Olha aí minha cara, bobo. Ele não fica satisfeito? Quando ele não deixar metano no Lizzo. Mano, eu... Ele tá focado... Tá focado no refil, mano. Mano, mas você podia fazer isso, Vitor. Com os croupiers mais de boa, cara. Esse croupier aí tá um pau no cu, velho. Fiz 21 e desgraçado, me buscou. É, porra. Ele deve tá falha, ó. Olha lá, ele meteu outro 10, velho. Olha lá, só cartão. Vixe, agora aí, Vitor. Porra, velho. Você tá prajudicado, amigo aí. Caralho, Vitor. É que ele queria o saque, ô, Tomé. Vitor, velho, com 10, não dá pra... Meu Deus, Vitor. Tomé, ele queria o... Calma. 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 É, não, o Vitor tá mais do que ele tem, né, agora. Agora eu dei. Calma. É, a gente tem a história, né? Agora a chance do Vitor tá estourou. Boa. Solta, deixa vir essa alegria interior aí. Ô, Vitor, eu dava um raio penhares pro Alex, só pra ver como é que acontece. Não, deixa ele aí, eu tocou, eu só cobro. Caralho, Moisés, mano, tô passando contra mim, pô. Não, eu gosto de você, pô. Você vai assistir os 50 tons mais... Cadê o Mário? Eu vou pegar o dinheiro aí. Caralho, eu vou louvão. Eu vou perder esse filme, velho. Você vai assistir, Patinho. Trabalhador aí. Trabalhador. 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 Você foi buscado, mano. Caralho, o cara tá bravo mesmo. Eu não vou falar pra vocês aqui, não, viu? É, o Caril, pô. É, o Caril, pô. É, o Caril, pô. É, o Caril, pô. Ah, Tomé, não comemora, sim, o dinheiro. Eu tô aqui. Tomé, é seu dinheiro, não comemora, Tomé. Eu tô apostando em você, Merenci. Pode olhar na minha live. Meu Deus, Merenci. Não. Não, ele comemorou pra caralho. Não, Merenci. De cara, não é o Caril. É, o suco. Caralho, 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 caralho. Eu fudei a play, véi. Você liga aí, vô. Um, dois, três. Gameplay. Ligou. Puta vida. Puta vida. Tem que saber dessa, né? Sai pra mim, é novo. É minha penúltima, não. Vai ter que mandar mensagem pra Betona ou do Betano. Não vem na culpa em mim, não. A culpa é sua, caralho. Me dá um a um. Ah, meu amor. Eu não tenho dinheiro pra dubliar isso, não. Pra me dar uns 5 ali, ia ser uma sequência tão bonitinha. Ah, foda-se, véi. Essa mulher vai me fuder mesmo. Eu já vou de all-in aqui. Vamos morar pra casa. Tá cheatada demais, né, Demônio? Ela tá cheatada. Caralho. Não, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Tá nem pra comemorar, véi. Não é pra comemorar. Isso aqui não é nada, meu amigo. Pra ela, isso aqui não é nada. 20 e 19, isso aqui é cocô pra ela. É em busca pra caralho, véi. Isso aqui é cocô. Caralho, ela deu. Você já perdeu, você já perdeu. Você já era, caralho. Acabou, vi. Cara, a gente não vai desbloquear o ativo. Eu tenho 34 centavos, Mozi. Time, eu tenho 34 centavos. Você vai ganhar, Vitor, agora, confia. Eu tenho 34 centavos. Ela tem que papocar, véi. Olha lá. Lá vai ela. A busca pelo 20 perfeito. Ó, ó, ó. Olha ela. Olha ela. Olha ela. Olha isso, véi. Não é possível, velho. Não é possível, meu irmão. Não, 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 não. Não, 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 não. Acabou a mesa e a mulher puxando nada, véi. O segurança já tirou o Vitor a mesa já. O segurança puxou o ombro dele, ó. Vambora, acabou. Puxa um banquinho ali, minha senhora. Pra você botar a carta ali também. Pra ele ficar na carta pra lá. Tem que botar a expressão na mesa o bagulho do Schumpler. Tem que juntar as mesas, Anfa. Com essa mulher. Que que é isso aí? Eu só paro quando eu gozo. Como eu não gozo ainda, eu vou na correria. Eu queria ter um apetrecho desse na guerra. Ninguém ia morrer. Pega aquela cara endemoniada e bota ali. E aí 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 E aí